Ah E aí 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 Ah dois mortos quem é que encontraram Não sabes onde é que encontraste porque estava escuro? Sim. Mas sabes onde é que estás? Não. Não sabes onde é que estás? Estás escuro? Como é que eu vou saber onde é que tu? Ah, num mapa? Não sabes onde é que tu estás? Tu consegues ver o mapa. Tu não vês os outros bonecos. Mas tu vês o mapa. Sabes onde é que estás. Senão andavas a bater nas paredes. Não é sempre o mapa. Não é o mapa. A visão reduz, mas tu consegues ver. Sim. Então, mas tu não vês o mapa. Tu não vês as paredes, as portas? Então, mas se reparares. Mas olha, tu fugiste de mim, mas há dois mortos. Portanto, é um bocado difícil ter sido eu. Se eu estava contigo. Eu vou fazer skip? Eu não sei onde é que estava a cor. Eu sei que desapareceste ao pé de mim, mas não sei para onde é que foste também. Eu fujo e desapareci. Pronto, mas se tu consegues ver o mapa, mesmo estando as luzes apagadas, tu vês onde é que estás. No mapa. Então, mas tu não vês. Como é que tu andas pelo mapa com as luzes apagadas? Tu tens que olhar para as paredes. Oh, olha, olha. Tu consegues ver aqui as portas? Tens que encontrar a imagem. Eu não sabia que o laranja ia morrer. Então? Então, assim, a única pessoa que passou por mim foi o azul escuro. Onde é que estava o corpo? O corpo estava, portanto, ao lado esquerdo. Do mapa, cá em baixo, ao pé. Não é da árvore, cá fora. Eu estava na lava. Eu estou... Eu estou na espécie, mano. Eu passei por ti. Tu não vieste aonde? Debaixo, de baixo, de baixo. Exato, o corpo estava lá, na rua. Eu vi de baixo. Ok, tudo bem, mano. Você estava a fazer o quê aqui? Eu vou me dar um conforto. Eu também estou a ser feita! Eu espero. Não me parece ser até desiste. Não estou a dizer, mas eu estou a se perder. E aí cacete meu a gente não é baixo e aí e aí temos que botar em alguém Oi. É o meu maior respeito. Ele é o meu respeito. Ele é o meu respeito. Olha, ele mesmo é tu? Tô. Lol. Ele é o meu maior respeito. Ele é o meu maior respeito. Ele é o meu respeito. E o meu respeito é o seu respeito. Tchau. Ok, o 5º estava certo, portanto a Bia não é. Ah, está simples, ok. Eu estava a acabar as minhas tarefas. Eu estava na spécima, a acabar a última tarefa. Eu acabei de passar na parte de cima do laboratório e não vi lá ninguém, mas também estava as luzes apagadas, mas andava à procura de corpos, basicamente. Eu também não o vi. Então não sei, mas olha, já vetei. Olha, eu sou. Tu és? Eu não sei. Não, não sei. Eu estava mesmo a fazer o cinema. Então vá à sala. Como é que é? A Bia expulsou aqui, portanto a Bia não é. Não sei. Eu não sei. Eu só sei que não vou ser o seu voto. Não faço ideia qual o seu voto seja. Olha, pode sim, pode simpatar. Não. Não sei. Eu não sei. Não sei. Eu estava. Corre, corres bem Corres bem Pai, eu para casa Olha, eu para casa risquei um bocado Eu para casa risquei um bocado Porque as luzes estavam apagadas Vocês tinham tempo de ir lá resolver E chamar o botão Mas Eu quando vi Eu quando vi que ela Eu quando vi que ela